Música 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 Bom dia seu padre Abenço Música Música É assim não Mas não tem a ver buscar o que? Foi isso mesmo Vamos de uma casinha Está um assunto aí com o senhor Vamos jogar para conversar? Acho que o senhor vai achar bom Aqui tem um muito curioso Apoiado o padre Nós já estamos Eita Eita seu padre Não ia ter o assunto? Você vai estar aqui mesmo Rafaela, bordeiro Sabe o que é? É como ser candidato a prefeita Vai casinha seu padre Seu assunto é político eu nem abri a igreja Você está me desconsiderando Ele vai ser o vice Eu vou ser o vice O senhor me conhece, sou homem de responsabilidade O padre não pode se envolver em política De maneira nenhuma O senhor tem que estar de um lado para o outro O senhor vai apoiar aquele cabra safado Que está comendo o dinheiro todinho aí Não está ajudando o povo, né? O padre é a paróquia Ele não se envolve em política Nem para bem nem para mal Ô seu padre Mas tem um negocinho bom aí para o senhor Ué 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 Bota a cabeça aí Bota a cabeça aí Sinta o cheiro Sinta o cheiro Sinta o cheiro Sinta o cheiro Tem que convencer o homem Como é tudo Seu Binho Vem aqui no sério mesmo Que Deus envia os homens certos Eu não Eu não Eu não Eu não Entendi Entendeu assim eu fiz isso Eu estou prestando um Troca dentro da reforma da igreja Porque elas são lindas Dá uma galinha na calçada Deixa o pato do senhor Parece que está pagando algo para lavar Depois de nós ganharmos Bota até uns menininhos aí Para lavar a roupa dele Ajeitar a igreja Eu estava até com uma batida nova Que a igreja está meio assurrada Essa está assurrada de boa Olha Quem sabe né Seu Binho A igreja ganha pouco Agora o senhor durante as minhas Você já tem que ir de Boiânia né Boiânia Seu Binho e Zé Gatão É um homem de coragem Para lutar pelo povo Seu Binho Já estou vendo Seu Binho e Zé Gatão Seu Binho e Zé Gatão Você pode até fazer aqui Seu Binho Começar aqui É na frente da igreja né E o povo aí O rebanho de gente aí Não vai lá no salão Não vai lá pra trás mesmo Não vai lá Passa direitinho Quando vai ser o primeiro bate-papo Vai tomar a frente Mas não é Você viu E aqui o negócio Pode ir Pode ir Pode ir Cuidado isso Isso é estradero do salão Não é Quem gosta de dinheiro é padre Eu estou ligado rapaz Deixa comigo Eita Eu estou alegre demais Gente que essa Vila é grande Quando tiver as missas aqui Pode começar a debunhar o assunto Vai ser 38 na cabeça É isso rapaz Eu não vou perder na seleção Perco nada Rapaz É nada Até que eu gostei de carregar Negos do pan É isso aí É isso aí É isso aí Ai rapaz Menina Eita gota Bom dia padre Bom dia meu filho Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Meu filho O que vocês desejam Sabe o que é seu padre É que eu vim me casar Eita casada A gente veio junto A gente veio junto Porque a família não aceita não Mas rapaz Eu aceito o casamento Casamento com o menino Arrumado é 10 É seu padre Moxa eu vou fazer o casamento de vocês agora Minha filha já se confessou Ainda não seu padre Eita menina Como é que fala com ele 10 rapaz Tem que se confessar para casar Eu sou casa olha Só faço o casamento de vocês dois Se vocês confessarem primeiro Mas seu padre Como é que a gente faz seu padre agora? Mas é que eu esqueci a chave da igreja para nós ir para o orador todo Mas não tem a chave do carro não Eu posso lidar seu padre O senhor faz isso por mim Posso? É né pro seu bem Eu quero ver vocês felizes Coitou minha chave O senhor não demora muito não né Não demora não rapaz Não custe não Agora vou com um cotinho reservado Que é para ninguém escutar os pecados dele né Eu não vou dizer tudo É bem nos pecados dele não Cuidado seu padre Obrigado viu Eita Eita Dona Nele É né mano Vai dar uma fulgurada né Madalha Vou fazer a felicidade de vocês Eita Dona Nele Que coisa boa acasamento né Se Deus quiser Acabar assim Esse negócio sai para frente Eita Vou te perdoar de todos os pecados agora Quero mesmo escutar Porque se for perigoso Vou dar uma opiniência minha pesada Eita Dona Nele Vamos embora agora e o negócio agora vai ser bom, menina. Vamos procurar um cantinho reservadinho, viu? Olha aí, perdeu a fé agora. Rapaz, bem que o pessoal de esse casamento é um negócio complicado, viu? Mas uma coisa que eu achei arretada é que o noivo não se confessa, né? Tem alguma coisa errada. E ele ainda pegou o carro. Então, seu Zé Gatão, estamos certos. A partir da próxima missa, eu já vou lembrar o nome de vocês dois, ao nosso Fiat. Ô, seu padre, já estou vendo. O Zé Gatão já está um ganho, homem. Ô, seu padre, mas... Com a fé de Deus, seu padre. Escuta uma coisa. Mas o seu gosta do dinheirinho danado, porque o negócio faz o dinheirinho. Eu vou dizer o que é seu, Bilbo. Mas se o senhor é o padre, então, quem foi que saiu com a minha noiva? Gente, seu Bilbo estava aqui, ó. Eita, foi ele que fugiu com a minha estola. A pichota aqui, ó. É a estola, é a estola. Ah, pois foi um seragunte, seu Bilbo mesmo, viu? E quem não era seu Bilbo? Seu Bilbo é o candidato, homem. Ele vai ser o candidato a prefeito e eu vi isso dele. E ele saiu com a minha noiva. Eita, seu padre, e agora, homem? Ele disse que ia confessar a ela. Ai, meu Deus, só Deus falou que vai acontecer. Vai, rapaz, vocês vão ficar aí, porque vamos embora. Poxinha, pois vamos matar seu Bilbo, seu padre. Ai, meu Deus, nessa hora já deve ter a casada. Vai ser dois votos perdidos para nós agora. Por causa disso. Eu mesmo não voto nele. Corra, seu padre. Olha o meu carro. Achei meu carro ali, seu padre. Poxinha, pois vamos lá. Vamos lá atrás dele agora. O que você está fazendo aí com a minha noiva, rapaz? Eu, eu. Como é que tu pôs um negócio desse, rapaz? Eu confessei ela, rapaz. Tava dando a penitência a ela. Tava dando a penitência a ver se você me tirou. Eu trouxe o padre ali, eu fui falar com o padre agora. Rapaz, rapaz, não é assim que resolve não. Rapaz, rapaz, rapaz! Atاءou o padre ali. Rapaz.